Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de Wobly Life, a nossa cidade de massa de modelar. E no episódio passado, eu perguntei aonde estava o último cristal e vocês me mandaram aí dicas nos comentários. Eu já li algumas que eu vou fazer nos próximos episódios, mas esse daqui é para achar o último cristal. E vocês falaram que está, sabe aonde? Na Ilha do Golf. Nunca que eu ia pensar que estava na Ilha do Golf. Para mim, estava na Ilha da Fazenda, como a gente viu no mapa, mas eu não sei o que é que aconteceu, se eu não olhei direito, mas está na Ilha do Golf, né? Então iremos em busca desse último cristal para levar para o museu e vamos ver o que vai acontecer quando completarmos os quatro cristais. Então deixa logo o seu like se você gosta dessa série e vamos em busca desse último cristal que está na Ilha do Golf. Estou querendo falar da Fazenda, galera, mas é do Golf. Deixa eu aproximar um pouco mais. Jogando, como sempre, no mouse e teclado aqui, já que eu estou viajando, não estou muito acostumado. Vamos lá, vou pegar um carrinho para ir na Ilha do Golf. Eu tenho um carrinho de golf? Para ser logo a viagem completa? Aqui? Deixa eu ver. Carrinho de golf? Não tenho. Não tenho. Não tenho, galera. Ah, está aqui. Nossa, meu carrinho de golf, como eu pude esquecer, foi um dos primeiros carros que eu consegui. Foi? Eu nem lembro. Faz tanto tempo. Faz mais de ano que eu gravo essa série, então provavelmente deve ter sido um dos primeiros. E para ficar aí tudo certo, vamos pilotando nosso carrinho de golf e... Calma, calma que eu sou um bom motorista. Se tiver graça assistir esse vídeo, ela vai ter certeza que eu sou um bom motorista e por que eu não estou sabendo controlar? Ai, ai, ai. Vou colocar a culpa aqui no teclado e no mouse, tá? Eu sempre jogo de controle. Vamos lá. Pilotando. Vamos viajar. Acabei. E para onde que é? É para cá? Acho que é para cá, não? Não, não, não. Espera, estou indo errado, estou indo errado. A ilha do golf é na parte nova. Na parte nova não, que já é antiga, né? Já chegou coisa nova depois da ilha do golf. Mas é bem para cá, né? Entra aqui no túnel. Eu estava fazendo muito estranho, galera. Dirigi aqui com o mouse e teclado, mas até que estou indo bem. Parece que eu estou melhor do que com controle, né? Porque quando eu piloto com controle, eu saio batendo em tudo, quebrando tudo. Mas vamos lá. Ah, me perguntaram aqui nos comentários se eu ainda ia comprar a mansão, galera. Eu pretendo comprar a mansão, só que é muito cara. Eu preciso juntar aqui tanto dinheiro, tanto dinheiro. E cada trabalho a gente ganha, tipo, 50, 60, 70. E uma mansão é quanto? Tipo, 11 mil. Entendi. 11 mil é a mais cara? Não sei. 15 mil. E eu não estou nem olhando aqui para frente, calma. Estou chegando na ilha do golf. Agora eu tenho que saber onde é essa caverna, né? Porque eu sei que é na ilha do golf, mas a ilha do golf é gigante. Vou ter que rodear essa super ilha do golf. Eu sei que tem uma caverna secreta que foi lá que a gente encontrou o pet bola de golf. Será que é lá que está o último cristal? Que eu saiba ter uma caverna lá. Eu vou explorar primeiro lá. Se não tiver, vamos aqui explorar tudo isso. Opa, opa, cheguei! E onde é que estava mesmo o pet bola de golf? Era para cá? Ah, tá. Eu lembrei. Fica naquele negócio dos alvos. Deixa eu sair. Pilotei um pouquinho mal, mas tudo bem. Nossa, eu estou achando estranho. Cadê? Aí, ali. Naquele alvo redondo. Vamos ali. Arbok, você está aqui? Vamos, Arbok. Você vai comigo porque você está sempre presente nas aventuras. Aqui, entrando. Era aqui no meio, né? Opa, cheguei! E aí? Cadê o cristal? Vim buscar o cristal aqui. Cadê o cristal? O cristal não está aqui. Não é aqui, não? Acho que não é aqui, não, galera. Falaram que é na ilha do golf, mas não é aqui que está o cristal. Só tem um peixinho assado. Você sabe onde está o cristal, amigo? Não? Não, ele não sabe. Tá bom. Tudo bem, não é aqui. Então, vamos em busca de outra caverna secreta para ver. Cadê esse cristal? Deixa eu ver para cá. Será que... Ah, será que é embaixo da cachoeira? Será? Não, não é possível. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Opa, opa, opa. Não tem nada aqui. Olha! Vara de pescar aqui? Mas não tinha. Chegou depois agora? Com certeza, né, galera? Porque o trabalho de vara de pescar de pesca só chegou agora. Mas eu não sabia que tinha aqui. Que eu saiba, ó. Tem trabalho para pescar. Lá naquele... Perto da ilha normal, né? Aquela ilha grande. Tem na ilha grande. E agora tem aqui na ilha do golf para pescar. Negócio que eu não sei pescar aqui no mouse. Bora ver se eu consigo. Aqui. Pesquei. Agora... Solto aqui, né? Aperto aqui. E... Volto para cá. Não é isso? Vamos! Eu não sei pescar aqui, galera. É muito difícil. Bora! Para cá! Para cá! Ih! Vai dar ruim. Vai dar ruim. É difícil. Pescar é difícil no controle. Imagine aqui como é que é no mouse e teclado. Vou tentar mais uma vez. Se não der certo, eu desisto de ser pescador por hoje. Vai ver que eu consegui pescar por pura sorte, ó. Eu sei que tem que colocar para o lado ao contrário. Aqui! Boa! Vou conseguir! Vou conseguir pescar uma coisa. Calma. Calma, calma. Para onde que é? Para cá, para cá, para cá. Vai para cá, para cá, para cá. Ainda não, ainda não. Eu não vou conseguir. Para cá. Aqui. Deu certo. Então é com o mouse que eu tenho que fazer. Lá vai, lá vai. Vem para cá. Agora vem para cá. Isso tudo para pescar um peixe. Quase! Falta muito pouco, galera. Muito, muito pouco. Vamos para cá. Aí! Puxa! Aê! Pesquei uma truta! E eu tenho aqui uma truta comigo. Vamos lá, truta. Você vai me ajudar a achar essa caverna. Que eu não sei onde é que está. Será que eu posso passar por aqui? Acho que não, galera. Está muito fundo. Não. Bora lá. Vamos, Arbok. Vamos, truta. Você vai me guiar. Porque você vai ser meu GPS da caverna. Espera aí. Não é aqui não, né? Aqui já não é mais ilha do golfe. Aqui é praia. Então não pode ser aqui. Eu vou andar pelo lado aqui de todas essas... Nossa, não acredito. Eu vou ter que cair. E se eu for aqui pelo cantinho? Ah, não dá. Como é que eu faço? Eu quero atravessar ali. Tem como eu atravessar bem aqui na cachoeira? Rapidinho. Pula. Pula. Vai, 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 vai. Nossa, atravessei. Quase que eu atravessar a cachoeira. Não deu. Não deu. Passei. Nossa, atravessei a cachoeira. Boa. Estou aqui numa mini ilha. Será que é aqui? Bora, truta. Reaja, truta. Vamos lá. Será que é pra cá? Não, aqui não tem saída. E aqui... Será que é embaixo da cachoeira? Como é que eu faço? Eu vou pular aqui. Eita. Ai, caí. Não. Acredito. Truta. Me ajuda, truta. Truta. A truta. Eita, a truta sumiu. Do nada. A truta sumiu, galera. Como assim? Eu acho que eu tenho que ir pelo outro lado. Peraí. Já sei. Tem um avião aqui. Pra que eu vou querer outra coisa, né? Avião eu consigo ver lá do alto. E tá tudo certo. Só não sei se eu vou acertar. Pilotar aqui com o mouse. Calma, mouse. Esse mouse aqui tá meio ruim. Também eu tô gravando uma mesinha pequenininha. Não tem nem espaço. Pra controlar com o mouse. E bora ver o que que vai dar. Vamos. Entra aqui no avião. Eu vou pra aquela parte da cachoeira. Bora lá. Sobe. Voa. Voa. Aí, voa. Eita. Ah, não. Como é que voa? Tem que apertar no mouse. Eu não sabia. Agora, peraí. Vou testar esse outro. Calma aí. Calma aí. Pessoal. Aproveitando aqui que eu tô tentando pilotar o avião. Eu gostaria de pedir pra você deixar o likezão aí. Vamos lá. Vou contar até três. Pra você deixar o likezão aí. Bora lá. Um, dois, três. Obrigado pelo like. E agora eu vou acertar porque só tem mais um avião. Se esse explodir, teremos que ir de carro. Vai. Tem que clicar aqui. Ah, tá. Tem que clicar pra poder voar. Não tava clicando. Agora é só virar pra cá e vamos procurar essa caverna. Eu tava aqui, né? Agora. Calma aí. Você tem que ver onde é que tem uma caverna. Pra cá. Tem alguma coisa aqui. Nada. Pra cá. Opa. Ali. Achei. Achei, achei, achei. Achei a caverna. Achei, achei, achei. Só que... Para, para. Sai. Eita. Ufa. Ainda bem. Pensei que ia explodir e ia me jogar lá pro outro lado do mar. Mas achei, eu tava no lado certo. Era só atravessar a caverna, não. A cachoeira. E chegava até aqui. Mas agora temos que ver o que que tem dentro dessa caverna. Se tem desafios, enigmas, igual as outras, né? Olha. Eita. Tô vendo teia de aranha. Teia de aranha não me traz boas lembranças. Opa. O que que temos aqui? Que é aquilo. Olha. Um pato gigante. Cadê o cristal? É aquilo? Não, mas aquilo ali... Tô achando estranho. Calma aí. O cristal é aquele ali, verde? Mas não é um artefato que eu já peguei, se não me engano? Ai. Nossa. Caí. Ufa. Que que é isso? O que que eu fiz? Eu dei o mortal aqui sem querer. Nossa, galera. Quem viu? Vocês viram o mortal que eu dei agora? Nem eu sei como eu fiz isso. O super mortal. Quem viu o mortal comenta. Eu vi o mortal. Eu virei o mortal pra frente, triplo, carpado e vim buscar... Eu não acredito. Não é esse aqui, não? Esse aqui não é o artefato, não. O que que eu tenho que fazer? Será que eu entrei na caverna errada? Ih, caiu. É uma flor, mas essa flor aqui eu tenho certeza que não é. Será que tem algum cristal escondido por aqui? Não acredito. Eu entrei na caverna errada. Não é essa? Essa caverna é fake? Galera. O que que tá acontecendo? Isso aqui eu lembro que eu já peguei um artefato. Que não é desses. É antigo. Tipo aquele lá que eu peguei da moto. Que eu achei que era novo, mas não era. Esses patos. Tem alguma coisa a ver. Tô achando, hein? Um pato gigante e um pato pequeno de borracha. O que que faz aqui? Ah, tem esses cristais gigantes. Será que eu tenho que trazer uma picareta pra poder minerar? Opa. De novo, vou fazer o mortal. Não, não vou cair na água, não. Por favor, não cai, não cai, não cai. Pula. Ah, não. Não acredito. Caí. Como assim? Nossa. Será que eu vou voltar daqui? Não. Ixi, onde eu tô? Ah, tô aqui. Tô aqui. Calma. Calma que eu tenho que entender. Não é aquela caverna, será? Tô achando estranho. Será que tem outra caverna aqui? Eu vou procurar. Vai que, né? Aquela caverna ali eu já fui. Nossa, tem... Tem uma aqui. É essa? Peraí, 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 peraí. Essa é a mesma? Ah, não. Tem uma aqui mesmo. Olha aqui. Achei. Achei. É essa, galera. Olha ali. Tem uma caverna... Ah, tá. É uma caverna mais pra cá. Achei, finalmente. Obrigado a você que mandou a dica. Porque eu nunca acharia isso. Essa caverna tá muito escondida. E ela tem duas aberturas. Qual que é a certa? De cima ou de baixo. Eita. Que isso? Olha. Eu tenho que prestar atenção nesses desenhos. É uma pata de algum bicho. Que eu não sei o que é. Ah, tá. Tá ali, ó. Minere as coisas. Bora. Quebra. Eita. Não tá quebrando, não. Tá difícil, hein. Quebrei. Ah, tô quebrando. Ai. Que isso? Ah. Eu caí. Tá errado isso aqui? Bora ver. Olha, galera. Vacas alienígenas. Como assim? Ah, essa aqui. Tá ali. O cristal é esse? Ou é esse? Agora eu já nem sei. É isso aqui? Não. Eu acho que eu caí, hein. Tá errado. Ah, tem alguma coisa aqui explicando. Eu não posso cair. Eu acho que se eu cair, eu tenho que voltar, né, não? O que isso significa? Pizza? Será que isso aqui são patas de alienígena? Porque, ó. Alienígena. É que a gente entrega a pizza pra ele. Já teve um trabalho. Vaca alienígena eu sei que tem. Então, tudo isso dá a entender que essa é uma caverna de cristais alienígenas. Não sei. Qual a teoria de vocês? Vamos lá. Voltei. Será que eu não posso... Peraí. Como é que eu vou passar aqui sem cair? Deixa eu tentar quebrar isso aqui. Quebrei. Ah, tem um caminho certo. Entendi. Será? Deixa eu ver. Opa, aqui é buraco. Ah, o caminho é esse. É uma ponte. Ahá, descobriu o segredo. Agora ninguém faz eu cair. Quer dizer, eu posso cair sim. Bora. Muita calma nessa hora. A passagem está aqui. Será? Será que não é o caminho falso? Eita, que isso? Tá trovejando do nada. Achei. É isso? Ah, não. É uma parede. Entendi. É tipo a parede que tem pra pegar o cristal. E eu consegui. Uhul. Último cristal, galera. Engraçado. Da última vez que a gente pegou o cristal, também estava trovejando. Estava dando trovão. Será que toda vez que a gente pega um cristal desse, começa a ter relâmpago e trovejar aqui? Ou foi coincidência? Estou achando que isso tem alguma coisa a ver. Agora vamos lá. Não posso deixar esse cristal. Acho que é uma safira, hein? Uhul. Agora eu vou colocar no meu carrinho de golfe e ir embora. Partiu. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cadê meu carrinho de golfe? Tá ali. Eita, se eu perder isso aqui. Eu não posso nem pensar em perder. Porque se cair ali na água, já era. Ai, ai, ai. Socorro. Vou colocar aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Pronto. E aqui não tem nem novote, nem tinha graça pra me ajudar a segurar esse cristal. Bora. Bora sair logo de perto aqui da água. Porque pode dar errado. Bora sair. E o cristal parece que tá tremendo, que é isso. O cristal tá tremendo, tá tendo vida própria. Eita. Ai, ai, ai. Os relâmpagos estão caindo cada vez mais perto de mim. Bora, bora, bora. Eu quero ir embora. Parece que o cristal tem vida própria. O que que tá acontecendo? Bora, bora, bora pra cá. Eita, caiu um bim aqui. Socorro. Socorro. Quero ir embora. Eu quero ir embora daqui. Bora, bora, bora. Agora o caminho inverso. Eu vim por onde? Foi por aqui? Eita. Cuidado. Cuidado, cuidado. Só quero chegar no museu o mais rápido possível. Vamos. Ah, não. O cristal caiu. Pera, pera, pera. Bora aqui. Coloca de novo no local. E bora. Eu vou pegar um atalhozinho aqui. Ixi, olha. Tô achando que esses cristais, toda vez que a gente pega, os alienígenas percebem e ficam tentando jogar raio na gente. Não é isso? Pra ficar mais difícil. Não, não vai cair. Não caia. Simbora. Simbora sair daqui logo. Rápido. Urgente. Antes que um raio atinja a gente. Por favor, o sol pode voltar? É pedir muito? É pedir muito que o sol volte. Eu só queria o sol. Um sol bem solarado para curtir um dia de praia. Eita. Calma. Pra onde que é? Eu tô perdido. Eu tô nervoso, tô perdido. Eu não sei pra onde eu vou. É pra cá, né? Ufa. Não tem água perto não, né? Porque quando um raio bate aqui, o negócio sai voando pra tudo quanto é lugar. Ok. Agora eu venho pra cá, sigo em frente, dobro para a direita. Tranquilamente, tranquilo. E só seguir em frente e ser feliz, não é isso? Ah não, ainda tem que passar por uma ponte. Olha a minha mansão, minha futura casa. Quem sabe um dia eu vou comprar uma dessas mansões. Juntar meu dinheirinho. Comprar um cofre aqui na cidade massa pra juntar muitas moedas e comprar logo essa mansão. Uhul! Aqui o raio não pega, né? Fechado. É um túnel, mas agora já tô indo de volta. Cheguei, cheguei, cheguei. Certo, deixa eu me orientar. O museu está pra cá, né? Bem pra cá, tem que tomar cuidado que bem que é lago. O lago dos fundos. Eita. Ah não, caiu. Caiu, cadê, cadê? Não, 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 não. Por favor. Ufa, que susto. Ia cair. Nossa galera, ia cair na água. Pega, 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 pega. Joga aqui rápido. Rápido, eu tenho que chegar no museu. Coloca aqui e bora. Bora, bora, bora e voa. Voa embora. Vamos arboa aqui. Vamos comigo. É só seguir em frente. Não tem erro. Ó. Relâmpago caindo. Aqui. Calma. Está chegando. Está chegando. E. Cadê, cadê, cadê? Opa, opa. Não, 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 não. Faltar 100 metros. 50 metros. 10 metros. 1 metro. 1 centímetro. Chegou. Pronto. Agora. Esse raio não pode me atingir mais. Tchau, raio. Ih, não conseguiu me pegar. Já estou no museu. Vou entregar esse cristal. Último. Aê, consegui. Vamos ver. 4 barra 4. Todos foram entregues. Vamos ver qual que é a pedra. Ele sempre diz aqui, né? Ah, safira, né? Safira sabia. Aquele verde eu pensava que era esmeralda, mas era jade. Aí tem ametista e rubi. Pronto. O que aconteceu? Certo. E agora? O último que faltava da coleção da caverna. Olha! Um cristal pet! Eu liberei um cristal pet! Olha isso! Eu vou ter que pegar ele lá na loja de pets, né? Assim como todos. Então, bora. Vamos lá. Uhul! Eu tenho um cristal pet! Só que eu vou ter que guardar agora a Arbok. Arbok, você vai ficar aí descansando um pouco, tá? E vamos para o cristal pet. Adotar um cristal pet. Eita, peraí. Tá tendo raio de novo, hein? O raio tá com raiva de mim. Os alienígenas aqui, né? Porque tão jogando raio em mim até agora. Eu já entreguei o cristal. Não tô mais com o cristal aqui, não. Não tem nada que vocês queiram. Nossa, tô até fazendo manobra aqui. O chão tá liso, tá? Aqui, ó. Água com terra vira lama. Aí fica difícil de pilotar aqui nesse lugar. Mas agora... Bora, bora, bora. Vamos ter um cristal pet! Um cristal de verdade! Com vida própria! Como que será? Será que ele muda de cor? Será que eu escolho qual cristal é? Eu ia querer... Sei lá. Um pet... De esmeralda. Verde, né? Que é a minha cor preferida. Cadê? Cadê o... Aqui. Cheguei. Cheguei no pet shop e agora vou adotar um pet cristal. Nossa! Faz tempo que eu não venho aqui. Mudou, hein? Onde que ficam os pets? Oi, tudo bem? Cheguei aqui porque eu procurei quatro cristais nessa cidade de massa. Deu muito trabalho. Eu exijo o meu pet cristal. Onde tá? Cadê? Aonde? Ela falou pra eu procurar. Vixe! Cadê? Pet cristal. Cadê você? Nossa, o que é isso? Cadê? Uai! Não tá aqui não! Cadê o pet cristal? Não é nesse lugar? Tô entendendo a nada. E agora? Cadê o pet cristal, galera? Não tá aqui! Eu pensei que tava! Não tem nada. Será que... Onde fica? Só tá aqui os alienígenas, o fantasma. Será que tá ali dentro? Deixa eu ver. Opa! Será que eu fui trollado? Cadê o pet cristal? Onde é que tá? Preciso conversar aqui. Me ajude. Onde está? Uai! E agora, pessoal? Deixa eu ver o mapa aqui. Cadê? Não tem nenhuma loja de cristal aqui de pet, quer dizer. Será que a loja é no museu? Aqui é a discoteca. Aqui... Deixa eu ver se tem alguma coisa estranha aqui, diferente, que eu nunca vi. Aqui, museu. Aqui é a usina. Vixe, galera! Agora eu não sei onde é que tá. Eu pensei que eu tinha feito mais difícil. Mas agora, quando eu chego aqui, meu pet cristal não tá no lugar. Será que tá por aqui? Aqui? Olha! Treasure? Não, não é aqui não. Deixa eu ver aqui na ilha do golfe. Será que tá aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa suspeita, galera. Preciso observar. Não tem nada aqui. Será que é aqui? Que casa é essa? Isso é uma casa nova? Não. Tô entendendo, mas é nada. E agora, o que é que eu faço? Eu não tô entendendo. Eu vou ter que procurar. Essa loja de pets. Eu vou voltar lá onde eu encontrei o último cristal. Será que é lá? Eu achando que já tava tudo tranquilamente tranquilo e nada. Ai, ai, ai. Oxe! Hoje tá complicado aqui. Ser um boneco de massa na cidade de massa tá difícil. Pessoal, eu tô voltando aqui. Lá pra ilha do golfe. E eu me deparo com essa loja aqui. Será que... Peraí. Teve sempre isso aqui? Tipo uma feira. Feira ao ar livre. Olha! Isso aqui é novo. Como assim? Tem feira? E não me avisaram. Será que pode ser a loja de pets aqui dentro? Vou já explorar. Vou explorar tudo agora. Porque, né? Não sei onde é que é a loja de pets. Ih, tá fechada. Onde que é? É aqui? É aqui, ó. Tem uma patinha. Ah, é aqui. Olha! Como que falaram aqui? Nossa! Porco espinho! Nossa, dá pra... Tem um Sonic aqui que da hora. Nossa! Eu posso adotar um Sonic. Eu quero agora. Porque espinho e coelho já tinha no outro, né? E aqui? Aqui em cima, deixa eu ver. Cadê o pet cristal que eu não tô vendo? Ahá! Achei! Olha! Nossa! Tem um monte! Olha, galera. Então, peraí. Tem aqui. Esse gnomo também é um pet. O que mais que tem aqui? Olha, Boque! Você veio daqui, viu? Arara tem lá também. Gato. Cachorro. O que é isso aqui? Um raio? Como assim eu vou adotar um raio? Também tem um raio elétrico. Esses peixes já tinham. Nossa! Tem muito pet novo. Peraí. Deixa eu ver quanto que é. Olha, então, peraí. Eu posso ter... Aê! Mas, será que são os mesmos pets lá da... Daqui? Ah, são os mesmos. Só que em lugares diferentes. Será que lá já tava gigante e não cabia mais pet nenhum? E eu vim aqui na feira, ó. Dá pra entrar na feira. Ah, tá. Entendi. É a mesma coisa. Nossa! Eu entrei aqui. Nem vi que aqui tinha uma porta aberta. Sai aqui pelos fundos, né? Mas tudo bem. Se você quiser que eu adote um Sonic, galera. Posso criar o Sonic aqui na Cidade Massa. Comenta aí. Cria o Sonic na Cidade Massa, ok? Que eu vou fazer pra criar o Sonic. Eu tenho uma ideia aqui super legal. Vamos lá. Enfim. Já vou adotar aqui o novo Pet. O Pet Gema. Vou colocar ele verde. Bem verde. Como se fosse uma esmeralda. Esmeralda é que cor? Mais ou menos assim, né? Ou é mais forte? Ah, é mais forte. É mais assim. Um pouquinho mais... Tá com cara de esmeralda? Pronto. Eu não vou colocar nome nele. Porque quem escolhe o nome são vocês. Comentem o nome. Que no próximo episódio de Cidade Massa eu volto pra colocar um nome dele, ok? E olha aqui! Eu tenho um Pet Cristal. Um Pet Gema. Sei lá. Bora ver como é que... O que que ele faz? Três. Olha, galera. Nossa! Pareceu o Goku Super Saiyajin. Pera aí. Agora ele vira Super Saiyajin. Vira Super Saiyajin aí. Vai. Super Saiyajin em três, dois, um e... Vai! Vira Super Saiyajin. Ihuuu! Nossa! Parece muito, hein? Cabelo do Goku Super Saiyajin 2. Certo. Então, consegui. Ufa! Deu trabalho pra conseguir, mas eu gostei muito. Ó. Não sabia que tinha uma loja de pet aqui. Na cidade da ilha. Bem que... Uma feira também. Podia vender aqui muitas coisas. Tipo, fruta. Dá pra comprar? Mas não tem ninguém vendendo coisa na feira? Vamos lá. Pet sem nome. Venha comigo. Vamos lá. Você é um pet sem nome, mas você é muito valioso. Mais valioso que qualquer cristal, qualquer pedra preciosa. Vamos lá. Quando a Tia Grácia e o Novot voltarem a jogar comigo, eles vão ter também que adotar o pet cristal deles, né? Super pet cristal. Com o cristal. Bora voltar agora para a ilha do Golf. Aquele lugar que eu tava pensando que era. O que que era? É tipo uma casa. Onde é? Ah, tá. Deve ser aquele... Do monte lá do que olha os alienígenas com o telescópio, né? Ah, tá. É ali mesmo. Nossa, eu ia... Ainda bem que eu parei ali, porque senão se eu viesse eu ia dar uma viagem perdida. E eu vou aproveitar para jogar um pouquinho de Golf aqui com o meu novo amigo, o pet gema cristal, sei lá, esmeralda. Vamos lá. Também vou comprar aqui uma dessa. E bora. Vamos, amigo. Pegue. Ó. Leve. Caiu. Desculpa. Desculpa o apetite derrubado, viu? É porque você ainda é o filhote. Você não sabe andar direito. Bora. Uhul. Vamos jogar Golf. Ixi. Jogando Golf no meio dos raios. Que isso, hein? Ai, ai. Ainda não parou essa chuva de raios? Dá para parar, por favor? Obrigado. Pronto. Vamos lá. Fazer um... Um strike. Nem sei se tem strike no Golf, mas ó. É assim que o jogador profissional joga. Vai. Uma. Vai. Não, não é para segurar. É para usar isso. Vai. Foi. Será que foi? Vai, vai, vai. Quase. Quase, quase, quase. Só mais uma tacada. Empurra aqui. E... Tcharam. Olha. Quase. Não, não, não. Não foi dessa vez. Agora foi. Aê. Consegui. Boa. E eu finalizo aqui o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.